Olha Deus, fala em Lúcia, loucados, Senhor de todo mundo. Boa noite, igreja. Graças ao Senhor esteja com todos vocês. Eu me alegro na presença de Deus, porque eu vejo que Deus tem honrado esse lugar. Porque Deus tem honrado muito essa igreja. E através dessa igreja as nossas vidas, hein? Você acha que você está aqui hoje em vão? Ninguém está aqui em vão. Mesmo eu que faço louvor, hoje é meu dia que faz louvor, eu não moro aqui, irmão. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Não desanime no primeiro propósito, na primeira campanha, no primeiro dia que tu vem na igreja, porque Deus tem algo tremendo para ti, igreja. Louve, adore. Adore ao nome santo do Senhor. Porque Deus, Deus é especial nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos adorar ao Senhor com palmas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. lhe vou cantar em uma trota e salvação por altas aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Que já conhece a Jesus É o amor que só tem Que já conhece a Jesus É o amor que só tem Que já conhece a Jesus Aleluia O que já conhece a Jesus